Junto com o programa Escola de Governo, que ensina os gestores públicos a administrar melhor situações do seu cotidiano, a Universidade Fevale vem desenvolvendo o projeto Gestores 2014. Confira na reportagem. De olho na Copa do Mundo de 2014, melhorias devem ocorrer em todos os lugares. Pensando nisso, o governo do estado, junto com a Universidade Fevale, realizou um curso para capacitar os funcionários públicos a administrar e criar projetos sociais. Então, o curso serve como um instrumento de capacitação técnica e gerencial em elaboração de projetos sociais e que serve para a realização cotidiana dos trabalhos desses servidores e agentes sociais. Serve como uma instrumentalização mesmo do trabalho dos técnicos. A carência de recursos públicos, a desorganização dos setores e a falta de conhecimento dos gestores são assuntos abordados no curso. A gente está formando multiplicadores que vão se habilitar, vão se instrumentalizar, utilizar, por exemplo, o portal de convênios do governo federal. Hoje não adianta pensar em outros caminhos, em outros meios para captar recursos do governo federal que não o portal de convênios. Então é necessário conhecer isso, divulgar isso e multiplicar isso. Ao todo, foram sete dias de aula, realizados em Porto Alegre, aonde foram abordados diversos temas. Para a funcionária pública CLEIS, a metodologia passada foi de fácil entendimento. Ele te dá o passo a passo para a elaboração. Como que se elabora o convênio, o que é necessário, o que é fundamental ter no convênio, desde a captação dos recursos, do monitoramento, da avaliação, do replanejamento desse convênio e até a prestação de contas, que é um passo muito importante, que muitas vezes é fácil captar o recurso, relativamente fácil, mas tem que ter a preocupação da contrapartida e da prestação de contas. Se você é servidor público e tem interesse em aperfeiçoar seus conhecimentos, fique atento às divulgações. Através da divulgação por e-mail para o meu setor, e o setor tinha que escolher três servidores para participar, através desse e-mail foi feita a escolha e eu fui um dos escolhidos. A escolha da FEVAL para ministrar este curso junto com a Escola de Governo foi baseada no trabalho que ela desenvolve aqui no Vale dos Sinos. Nós conhecemos a trajetória e a expertise da universidade, sabemos que na sua região ela já ministra, coordena e elabora cursos nesta área da formação para a Copa do Mundo. Entendemos que iria ao encontro das nossas propostas. Nós não trabalhamos com as ações finalísticas para os taxistas, para camareiras, nós entendemos que já existem outras instituições que podem fazê-lo. Nós estaremos aqui formando, organizando cursos para gestores públicos.